Como identificar o momento certo para realizar a operação? O momento certo é uma profunda ilusão que a gente tem. Não existe o momento certo de investir em ações. Não existe o momento certo de, opa, agora vende ações, agora compra dólar. Não existe. Basicamente por quê? Porque não tem como a gente prever o futuro. Todos que tentaram prever o futuro, uma hora fracassaram. Todos que tentam prever o futuro, fazem estimativas que eles estão mudando a cada mês, porque as condições mudam. Então qual é a única maneira no mundo que faz sentido investir? Como eu não tenho poder preditivo, qual a única maneira de eu conseguir ganhar dinheiro de forma consistente na Bolsa de Valores? Parando, eu deixando de pensar, de procurar a resposta para essa pergunta aqui. Eu deixando de acreditar que eu vou conseguir adivinhar. Eu vou comprar aqui, bem embaixo, depois eu vou vender lá em alta. Não tem como adivinhar isso. Por isso, eu preciso parar de estudar investimentos e começar a estudar como me expor aos investimentos. Como que é um investidor sempre em alta se expõe? Basicamente, ele não está nem aí para o que vai acontecer no futuro. Por quê? Ele monta uma máquina, ele monta uma carteira de investimentos que vai lucrar em qualquer cenário. Não existe o momento certo para investir. Enquanto tu procurar isso, tu vai nutrir ansiedade, preocupação, medo, dúvida. Tu vai ter tudo isso. A única coisa que tu não vai ter é resultado. A única coisa que tu não vai ter é resultado.